Não interrompa o tratamento. Se você tem uma doença crônica, como colesterol elevado, diabetes ou hipertensão, sabe que é importante seguir o tratamento à risca. Adesão não quer dizer só tomar medicação, mas também fazer exercícios físicos e ter alimentação equilibrada. Quando você interrompe o tratamento por conta própria, seu corpo começa a dar sinais de que algo não vai bem. Isso pode trazer complicações graves no futuro. Infarto, AVC, perda da visão e problemas renais. Por isso, mesmo durante a pandemia, é preciso seguir com os medicamentos e fazer acompanhamento periódico conforme orientação médica. Se você perceber que o tratamento não está surtindo efeito, converse com seu médico. A sua saúde não pode esperar a pandemia passar. Cuide-se! A sua saúde não pode esperar a pandemia passar. A sua saúde não pode esperar a pandemia passar para o tratamento de saúde. A sua saúde não pode tentar ficar com o tratamento com o tratamento de saúde. Legenda Adriana Zanotto